Oi pessoal eu sou a Raquel Zanatta e estou aqui para mostrar hoje um produto que chegou aqui em casa que vai revolucionar nossa vida aqui em Portugal então fique ligado que a gente vai dar todas as informações desse tal produto e onde a gente comprou como a gente conseguiu as condições que a gente encontrou então fica aí que você que sofre de umidade na sua casa vai gostar com certeza então o produto que a gente comprou foi esse aqui um desumidificador porque a gente tem sofrido muito com a umidade da casa muito aqui um dos maiores defeitos que tem na arquitetura digamos assim é que o banheiro não tem a maioria dos banheiros não tem janela e às vezes tem só uma saídinha de ar que não é o suficiente para tirar a umidade do banheiro depois do banho e a nossa cozinha vocês podem ver ela é toda envidraçada ela amanhece toda molhada também eu vou colocar aí para vocês um videozinho que eu gravei é para mostrar o tamanho da nossa dificuldade todos os dias confere aí como fica a nossa casa todo dia e o trabalhão que isso dá olha gente vou mostrar para vocês acabamos de tomar banho os três e todo dia banheiro fica assim a gente tem essa saída do ar mas não é o suficiente então a gente tem que fazer o que vocês conseguem ver tem que agarrar de pano todo dia depois dos banhos a gente agarra de pano na parede essa é a nossa vida sem o desumidificador e ainda não é o suficiente tá vendo tem que passar esse e depois eu passo com mais um pano esse aqui já sequinho para aí tirar realmente toda a umidade porque senão tudo fica molhado tudo 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 e o armário já tá começando a mofar Oi gente olha já é outro dia é são oito horas da manhã agora tá marcando quatro graus no meu telefone e a cozinha tá assim ó já teve dia de dar bem bem pior ontem a noite eu não fiz janta aqui na minha cozinha porque já estava com a janta pronta desde o almoço e aí não fica tanto o dia que eu ligo a panela que o fogão que usa panela de pressão olha só gente isso aqui isso aqui corre água olha é muita muita água esse murinho aqui fica todo empossado tá vendo tem um murinho com salto aqui fica todo empossado e não só as maçanetas a minha cozinha cheia de vidro assim olha depois eu mostro para vocês direitinho se vocês quiserem deixei no comentário um tour pela minha casa é eu mostro tudo direitinho para vocês porque minha janela é toda de vidro mas olha como escorre água vocês estão conseguindo ver as goteiras goteira não né as gotas olha é impressionante gente no dia que a gente deixou a casa dois dias fechado essa parede aqui ficou cheia de mofo isso mesmo dois dias fechadas então a embalagem ela vem assim tá vendo eu eu sozinha consegui carregar não é muito pesada é da marca e cos eu não sei se é assim que se fala mas tem nas duas cores tanto preto quanto branco o nosso escolhido foi branco ela tem rodíziozinho rodinhas para você puxar tem um um leitor também para você ver um leitor digital e essas aqui são as características do produto ele tem a capacidade de 10 litros por dia tá mas o dispenser dele ele é dois litros e meio então precisa ficar sendo trocado mas tem um lugar para colocar a mangueirinha se você quiser ficar com o esvaziamento automático ele o filtro dele é lavável ele é para uma área de utilização de 40 metros quadrados então pra gente aqui vai ser mais que suficiente ele pesa quase 10 quilos e é isso tem 50 centímetros de altura não é muito grande mas pra nossa realidade aqui ele vai ser super útil é eu vou abrir aqui a embalagem vou mostrar tudo direitinho para vocês fazer um inbox do produto e em outro vídeo eu falo das nossas considerações o que que a gente achou usando aí esse produto por alguns dias combinado bom tá aqui o produto para vocês verem olha fora da caixa ele é pequenininho tá não é muito grande não ele tem as rodinhas e ele ainda veio com a mangueirinha que eu achei que não ia vir essa mangueirinha que tava escrito no site que é para deixar é com uma saída automática tá aqui ele tem umas funções não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês direitinho não sei se vai aparecer mas aqui liga desliga aqui para ele ficar travado não sei se isso aqui deve ser para aumentar a intensidade depois eu vejo aqui é o timer dele não sei todas as indicações dele a gente ainda vai testar por alguns dias para a gente falar para vocês se é bom se não é se a gente indica tá eu vou colocar o vídeo no ar para vocês eu vou colocar e depois eu complemento as informações tá bom para já vou botar o site também que eu comprei e todas essas indicações para vocês irem lá se quiserem acompanhar de pertinho né vou mostrar para vocês a parte de baixo aqui é o filtro dele estão vendo uma telinha dá para lavar e tudo como diz na embalagem e aqui é o dispenser de água olha só uma caixinha mesmo aqui tem um caninho onde coloca aquela mangueirinha para ficar com a saída automática né e ele sempre que o dispenser estiver cheio ele trava automaticamente sozinho para não transbordar então é isso nós vamos testar vamos ver se vai acabar com essa dificuldade de ter que ficar limpando o banheiro banheiro casa de banho né aqui banheiro é casa de banho se a gente vai poder parar de limpar a casa de banho todo dia depois dos banhos aqui de casa e a cozinha também se nós conseguimos parar de aquela aquele pinga pinga da cozinha que é muito intenso tem dia que é demais da conta a gente tem que passar pano todo dia porque senão mofa tudo aqui dentro da cozinha vocês viram aí pude mostrar para vocês vamos testar uns dias ainda ver se funciona quais são as nossas impressões os prós e os contras e vou colocar para vocês aqui depois tudo 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 tá então fique ligados aproveita para se inscrever e ativar o sininho porque quando eu vier falar de novo sobre o desumidificador o desumidificador vocês vão ser notificados tá não esquece disso curte para a gente ficar aí no topo do YouTube tá para ele poder indicar para outras pessoas e compartilha com alguém que esteja com problema de umidade também porque isso aqui em Portugal é muito comum eu sempre vi falar nos vídeos e tudo mas agora eu tô sentindo na pele o que é então curte compartilha e se inscreve e ativa o sininho que eu volto já já para mandar para trazer mais coisas para vocês tchau tchau e aí e aí O que você tem que fechar? Não vai, não. Para. Vou ter que botar aqui no chão.